Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias, Rádio Brasil Fica aqui o registro que amanhã é feriado, por mais que seja feriado em Santa Bárbara Mas o comércio vai funcionar das 9 às 14 horas Pode acompanhar conosco aí no portal SB Notícias Essa notícia, né? Que amanhã o comércio funcionará Das 9 às 14 horas Exponha, estamos aí, né? SB Notícias, Rádio Brasil, informando a todos Por aquele que, por achar que Por ser feriado O comércio não estará aberto Mas estará assim Das 9 às 14 horas Estou um pouco aqui na Praça Central Mas fica aí registrado aí Pra quem for vir pro centro, fazer algo, né? Pessoal O comércio estará aí Normal E portas abertas Bom? Bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau